Promoção, promoção, carrinho dos preços baixos é aqui, dos supermercados Paula e Paula. Confira a promoção da semana. Cerveja, bavária, latão, 473, só 1,98. Cerveja, brama, lata, 350 ml, só 1,99. Arroz, pato sul, 5 quilos, só 10,99. Detergente, lipol, 500 ml, só 1,39. Sabão em pó, 1 quilo, 7,99. Guaraná, Antártica, 2,30, só 4,99. Salsicha, 1 quilo, só 4,99. Vem pra cá você também encher o seu carrinho com os preços baixos dos irmãos Paula e Paula. O supermercado que é da família. Avenida Sebastião, Ferreira Pinto, 327, telefone, 3B61, 6600.